DJ Guilherme Duarte, o brabo do Magrão Ele me derrubando aqui ó Na firma do POD 10, rola muita putaria 9 e 8 ao capa treta, vou machucar tua vasina 9 e 8 ao capa treta, vou machucar tua vasina 9 e 8 ao capa treta, vou machucar tua vasina 9 e 8 ao capa treta, vou machucar tua vasina 9 e 8 ao capa treta, vou machucar tua vasina 9 e 8 ao capa treta, vou machucar tua vasina 9 e 8 ao capa treta, vou machucar tua vasina Ebola na pica, o Guilherme Duarte Bem louca de bala, ela falou que não vai mandar Tô tomando a chota piranha, eu vou devagar pra não machucar Tô tomando a chota piranha, eu vou devagar pra não machucar Tô tomando a chota piranha, eu vou devagar pra não machucar Tô tomando a chota piranha, eu vou devagar pra não machucar Tô tomando a chota piranha, eu vou devagar pra não machucar Tô tomando a chota piranha, eu vou devagar pra não machucar Eu só vou mudar e eu só vou Eu só vou mudar e eu só vou DJ Guilherme Eduardo, o brabo dos magrão Na firma do POD 10, rola muita putaria 9 e 8 eu cai pra treta, vou machucar tua vagina 9 e 8 eu cai pra treta, vou machucar tua vagina 10 e 8 eu cai pra treta, vou machucar tua vagina 10 e 8 eu cai pra treta, vou machucar tua vagina Ebola na pica, o Guilherme Duarte Bem louca de galera, falou que não vai mandar Então toma na chota piranha, eu vou devagar pra não machucar Então toma na chota piranha, eu vou devagar pra não machucar Então toma na chota piranha, eu vou devagar pra não machucar Toma na chota piranha, eu vou devagar pra não machucar Toma na chota piranha, eu vou devagar pra não machucar Ficou de quatro que a hora é essa? Eu já vou mudar, eu já vou, é peca Eu já vou mudar, eu já vou, é peca Eu já vou mudar, eu já vou, é peca É a minha mulher, eu já vou, é peca É a minha mulher, eu já vou, é peca É a minha mulher, eu já vou, é peca É a minha mulher, eu já vou, é peca É a minha mulher, eu já vou, é peca O, 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 ap concentra на Papá Enric na teia Tem a cura O que é isso de주� seshosamis É hora, eu tenho que ir embora Eu já vou, fecha E vou, fecha E última vez Tchau, tchau.